O Breno fizeram, Denise, por favor, me embata um abacate com o caroço. Fernando tá aqui analisando alguns momentos que as pessoas falaram dele lá no jogo, hoje a gente fez uma live diferente, até porque o Fernando já viu todos os vídeos, das polêmicas, as tretas dele com o Anny, Filipe, etc. E a gente vai mostrar agora, Fernando, também, o que a dona Geni falou ao sair do programa. Ao ser eliminada, a dona Geni chegou a dizer que você insinuou que ela e o Caio teriam um acordo aqui fora e você seria o responsável por isso. Vamos acompanhar as declarações da dona Geni? Tá no ponto, Lec? Bota na tela pra gente ver. O Fernando levantou uma bola de constatação, eu queria te perguntar. Você é um combinado aqui fora, pra entrar na entrevista, você cai? Nunca, 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 jamais. Ele fala pelos ares, ele tem uma bola de cristal lá, ele deve estar tendo visões. Não sei, não sei qual que é o projeto dele, viajou na maionese. E aí, Fernando, foi você que trouxe essa história à tona mesmo, como a dona Geni falou? Desculpa, toda vez que a Geni fala me dá um sono, uma preguiça, eu olho pra cara dela, é como se fosse um remédio pra dormir. Óbvio que não, essa história veio à tona pelo Breno, que era muito mais amigo do Caio na vila, eles tinham uma relação lá dentro. Mas essa história aconteceu pela boca da própria Geni, quando ela se sentiu que o Caio se distanciou dela, e ela disse que lá fora eles encontraram, e que eles conversaram, e que o filho dela pediu pra ele cuidar dela como uma mãe, e que a mãe dele pediu pra ela cuidar dele como um filho. Então, quem trouxe essa história dessa parceria foi a própria Geni. Então, pelo amor de Deus, Geni, quem não está entendendo que você ainda não acordou, mesmo saindo do jogo, sou eu. Porque você sai do jogo e continua ainda querendo entender, sabe? Pelo amor de Deus, fala o que você falou. Fala, cara, aconteceu isso porque eu falei lá dentro que a gente se encontrou, que a gente pediu, que nossas famílias pediram pra gente cuidar um do outro, e ponto. Agora, o que aconteceu e se aconteceu algum acordo a mais, isso eu não sei. Adoraria saber, porque eu acho aí é um machismo meu, que deve ter tido também. O Fernando, ele seria ótimo pra trabalhar com fofocas e polêmicas, porque ele não deixa de falar e ele vai entregando. Você vai que daqui a pouco ele vai entregando, daqui a pouco ele vai falar quem é o que ele falou agora há pouco, daqui a pouco ele vai soltar, vocês vão ver aí. Minha língua tá tremendo desde aquele momento. Uma coisa eu falo, tá, gente? Pra você que tá nos assistindo aqui, seja o Fernando, se você gostou dele, não gostou da participação dele, do Haddad, do Caio, do Rambo, ou de qualquer outro participante, uma coisa que o Fernando falou aqui é muito séria. Acabou o jogo, você pode continuar não gostando da pessoa, pode gostar. Agora, ir lá nas redes sociais atacar, né? O Fernando deu o exemplo aqui. Isso acaba acontecendo com todos os participantes, né? Não é exclusividade sua, não, Fernando. Quando o Caio tá aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vai lá e manda um monte de coisa pro Caio. Quando é o Haddad, quando é você, ou seja... Gente, acabou o reality, a gente tem mais é que se divertir mesmo, passar o pano limpo, né? Fazer aquela lavagem de roupa suja, falar das polêmicas, falar do que acha do outro participante, e vida que segue, até porque daqui a pouco tá começando Fazenda, e aí a gente vai tá falando de outras tretas, outras brigas, e novos participantes, ou participantes também que podem ser reaproveitados. Será que o Fernando vai tá lá? O Carelli gosta de gente polêmica, hein? Olha, sobre isso eu não posso comentar, porque foi pedido pra mim que eu não comentassem, né? Desculpa, já tô falando demais. Vamos pra próxima. Foi pedido que eu não comentasse. Vou deixar baixo quem pescar, pescou. Bruno diz que Fernando faria qualquer coisa pra ganhar o prêmio. Vamos acompanhar, Alec, o vídeo de Bruno Cardoso falando do Fernando? Vamos ver. E quando você tá de frente com alguém que tá disposto a fazer o que precisar, inclusive, sei lá, pisar na cabeça de alguém e tal, não sei o quê, eu não consegui, tipo, eu acho que eu me afastei naturalmente desse meu lado, e talvez eu não conseguisse fazer diferente não, é isso mesmo, é o que tem pra hoje. Quem que você acha que Ale tá disposto a fazer qualquer coisa pelo prêmio? Cara, uma pessoa que disse, inclusive, que usaria a dor das pessoas, foi o próprio peito que estava na questão de isso, que falou que usaria a dor da mãe, que foi uma coisa gravíssima, inclusive, do meu ponto de vista, que ele fez. Usaria a dor do GIPA, que são as questões psicológicas, que o GIPA já trouxe pra casa. Então, eu acho que você trazer uma coisa externa, algo que tá fora do jogo, tá dentro do jogo, na minha opinião, é passar do limite por respeito do próprio jogo, entendeu? Então, isso eu considero que sim, é fazer o que tiver que fazer pela grana. E aí, me faz entender que algumas pessoas têm valor e outras têm preço. Esse foi um tema, né, Fernando, que repercutiu muito aqui na época, devido àquelas falas suas, né, a ligar... Que, aliás, eu quero que você repercuta agora o que o Bruno falou, se é bem assim como ele disse ou você discorda. O Patatá é uma pessoa que me cansa muito, porque ele é uma pessoa muito incoerente. Uma pessoa que, quando... Fala que eu não sou... Que não convidou Edilane, porque Edilane é amiga, porque Edilane é minha amiga, e aí não leva o cara e tira, mas ele tá lá agora de mãos dadas com o cara que meteu o creme na cara do amigo dele. E, sabe assim, eu acho o Bruno uma contradição. Pra falar isso, eu, de verdade, eu não lembro de ter falado que eu usaria a dor de ninguém. A dor, não. Mas sim, quando a pessoa fala de outro participante dentro do jogo, e essa dor é minha também, é minha também, eu vou falar dessa dor até o fim. Eu vou falar até o fim. Ah, quando ele fala aí que eu falei do Guipa, em nenhum momento eu falei que eu usaria nada do Guipa, nada sobre o Guipa, porém, se tem um participante dentro do reality que ele sobrevive à base de remédios, e isso em algum momento for necessário, eu vou falar, porque isso é jogo. Eu estou usando o que está dentro do jogo. Eu não estou trazendo coisas externas, coisas que não são ditas. São coisas que as pessoas externalizam. Sabe? Quando eu falo do Felipe, eu falo porque ele tá, todo momento, trazendo a profissão dele pra dentro do jogo. Então, se ele está trazendo aquilo pra dentro do jogo, se ele me ameaça, se ele ameaça o Haddad, se ele faz colocações absurdas sobre a profissão dele, eu tenho o direito de utilizar isso como eu quiser. Como eu quiser. Como eu acho que o Patatá, ele tem alguns problemas, assim, de se relacionar. Ele tava ali querendo ser um justiceiro, mas se equivocou várias vezes com essa justiça seletiva que ele tinha dentro da casa. Então, eu não usaria a dor de ninguém, sobretudo como ele está falando aí, de trazer coisas aqui de fora pra prejudicar alguém lá dentro ou fazer com que alguém se sinta mal. Agora estou dentro de um jogo. E se dentro do jogo o participante trouxer uma informação que eu acho que é útil pra que eu utilize pra desestabilizá-lo, pra tentar tirá-lo do jogo, com certeza eu farei. Até porque, eu não sei se você prestou atenção, a Anny falou da minha profissão, virava e mexia, alguém falava sobre a atuação, e eu fui ficando calado. E aí, no momento em que eu falei, vou fazer um jogo diferente, farei o jogo deles. E aí eu comecei a atacar as profissões deles, como eles fizeram comigo, e ninguém se pronunciou quando a Anny falou sobre eu ser bipolar, sobre eu ser duas personalidades. E aí, quando eu fiz, todos vieram contra mim. Todos não aceitaram quando eu falei o que eu falei. Então, existe uma hipocrisia no ar. E um dos hipócritas, morr, dessa edição, chama-se Patatá. E aí,